E aí doidas e doidos, tudo bem com vocês? Estou de volta com mais um vídeo dessa vez de maquiagem. Fazia tempo que eu não gravava um vídeo de maquiagem pra vocês, não é mesmo? Acho que vocês já estavam sentindo falta, acharam Ah, Stephanie, você não grava mais vídeo de maquiagem, você não faz mais maquiagem. Sim, eu faço maquiagem, então eu resolvi trazer essa maquiagem muito maravilhosa pra vocês. Que é uma maquiagem toda rosa, toda pink. Pra tirar aquele tabu de que você não pode usar sombra rosa e blá 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 blá. Então eu trouxe essa maquiagem bem bonita. Tá usando bastante, eu já vi muita gente usando esse tipo de maquiagem que é tipo todo rosa. Ou um rosa só com esfumador laranja, que tá muito em alta agora pro verão. Dá até pra você usar no ano novo, no natal, já é uma dica aí pra você. E salvando suas ideias de maquiagem pras festas de final de ano, você pode incluir essa maquiagem também, porque fica muito bonito. E se você gosta desse tipo de vídeo de tutorial de maquiagem, eu fiz um tutorial bem explicadinho dessa vez. Voltando, relembrando aos tempos de make para iniciantes, sabe? Se você gostar bastante de make de iniciante também, deixa nos comentários aqui pra mim. Não esquece já de deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Então é isso, sem mais blá 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 aqui. Vamos ver como é que faz essa maquiagem maravilhosa. Então eu vou começar pela pele dessa maquiagem que eu vou fazer hoje. E eu vou fazer mais explicadinho e tal, porque é uma maquiagem um pouco mais simples e fácil de fazer. Então, tipo, pra quem é iniciante, pegar tudo detalhadamente, que é mais fácil pra vocês aprenderem, tá? Eu vou começar passando o primer. Eu já passei um hidratante no meu rosto. Se você for passar hidratante ou protetor solar, você usa o que você quiser. Eu vou passar, depois do meu hidratante, eu também passei hidratante no lábio já. Eu vou começar passando o primer. Eu vou usar este The Porefessional da Benefit, que eu tô muito chique, porque eu comprei esse pra mim testar. Mas eu só não sou muito chique, porque eu comprei a miniatura mesmo, né? Porque a gente não tem muito dinheiro pra comprar essas coisas, é muito caro. Então a gente compra do pequenininho, só pra testar, pra ver como é que é. É a primeira vez que eu tô usando esse negócio. Um monte de gente já usou, já até saiu de moda esse negócio e eu tô usando só agora. Mas é assim mesmo, vamos ver se é bom esse trem mesmo, igual todo mundo fala. Eu vou passar com a mão mesmo, eu acho mais fácil. Mas vocês não precisam usar esse aqui não, tá? Vocês podem usar o que vocês tiverem aí, qualquer preparador de pele que vocês tiverem. Depois, aplicado o primer, a gente vai aplicar o corretivo. Eu vou usar o corretivo da Ruby Rose. Eles estão com umas coisas muito boas. É, não sei que cor é esse aqui, L4. Eu vou passar aqui na oleiras e em algumas marcaçõezinhas que tiver na minha rosta. Se você tiver um pouquinho mais claro aí, você pode também fazer a marcaçãozinha de iluminado, sabe? Eu tenho esse daqui que é o da Maybelline. Se você não quiser fazer isso também, não precisa. Você só tampa olheira, essas coisas assim, que já tá ótimo também. Eu não sei se tá muito bom o áudio, a iluminação. E também se fizer algum barulho, eles relevem aí, porque é lugar novo que eu tô gravando. E aqui passam os carros aqui na rua e vai fazer barulho, não vai ter jeito. Aqui, ó, vou dar uma espalhadinha com o dedo mesmo. Por isso que é bem iniciante, pra vocês saberem que dá pra fazer cadeda. Não tem problema. É baratinho, esse aqui eu não lembro quanto eu paguei exatamente, mas eu sei que é baratinho. E tem em qualquer perfumariazinha. Aliás, sem conta, você não tiver esgotado, né? Porque as coisas da Ruby Rose tá esgotando muito rápido. Eu vou usar a base da Ruby Rose também, que é aquela base maravilhosa que todo mundo fala, que é a boa, bonita e barata. Ela mesmo. Eu tô usando a L4 também. Vou aplicar com o pincel aqui, ó, de batidinhas. Eu ia usar a esponjinha, mas eu resolvi não usar, porque como eu tô fazendo meio iniciante, pode ser que você não tenha uma esponjinha. Então você pode aplicar com o pincel que você tiver aí mesmo. Não precisa ser um pincel assim também. Pode ser um língua de gatos. Um língua de gatos. Mas... O língua de gato, como eu já falei pra vocês em outros vídeos, você vai ter que trabalhar mais pra polir a pele, tá? Pra não ficar aqueles riscos do pincel. Outra coisa dessa base, ela rende muito. Eu botei um pinguinho aqui, ó. Sobrou bastante, né? Eu vou passar agora o pó. Vou usar o pó da Vult, aquele pozinho solto, translúcido. Com um pincelzinho de pó. E selar essa pele. Pó passado, eu vou fazer o contorno. Um contornozinho bem basquinho, com um pó mesmo, um pouco mais escuro que minha pele. Um pincelzinho de brush. Pera aí, deixa eu pegar outro, porque eu acabei de ver que esse aqui tá sujo. Eu vou usar esse novo aqui. Hum, tadinho, vai sujar ele todo, ó. Esse cabelozinho. Bom, não sei se vai dar bom com esse pincel, né? Porque eu ainda não testei ele. Então, bem de lés. Já tô acostumada com outro pincel? Ah, deu bom. Ó, o contornozinho aqui. No fundinho do rosto. Se você não quiser fazer também, não precisa. Só mesmo se você gostar. E eu passo um pouquinho na lateral do nariz. Aqui. E aqui. Muito bem. Agora eu vou para o blush e iluminador. Eu tô gostando bastante de fazer uma pele bem iluminada. E eu vou usar o meu blush da Revlon, que eu gosto muito. Que ele é meio cintilantezinho. Então, ele já dá aquela iluminadinha. E depois eu capricho na parte do iluminado mesmo. Aí eu pego só a parte que é mais clarinha dele aqui, ó. Pra poder fazer o iluminado. Com o próprio pincel de blush. Porque daí eu pego só nesse cantinho aqui, ó. E é mais fácil. Eu uso um pincel só. Aqui na pontinha do nariz. Com o dedo também. Vale. Agora eu vou contornar a sobrancelha. Então, eu já finalizei a sobrancelha. E com o passo de mágica apareceu essa olha bem feitinha aqui. E agora eu vou fazer desse lado pra vocês aprenderem a fazer. É bem facinho porque é uma maquiagem basicamente com uma cor só. É só bem esfumadinho. E tá usando muito essa maquiagem agora. Eu vi muita gente com essas cores, né? Que tá usando bastante agora no verão. Então, eu resolvi fazer porque eu também tô gostando bastante de usar. É... Não tô falando, né? O que que eu tô passando aqui? Já passei o corretivo na pálpebra. E agora eu passei... Tô passando a base de sombra branquinha. Qualquer uma que vocês tiverem aí. Se vocês não tiverem a base branca, pode ser um lápis branco. Por que que eu passei a base branca em cima ainda do corretivo? Porque... Como a gente tá trabalhando com rosa, rosa é mais difícil de pegar. Então, ele tem que mostrar bem a cor dele. Então, você usando uma base branca, você deixa a sua cor... A cor da sua sombra mais viva. Eu passei só na pálpebra móvel e subi um pouquinho só. Que é porque muito pra cima a gente vai precisar esfumar. Então, a gente não quer tão marcado assim. Eu vou usar um marronzinho de transição com o pincel de esfumar. Eu vou usar um beijinho de transição cor da pele mesmo, sem cintilância nenhuma. Não sei se dá pra ver, mas é um beijinho bem clarinho. Então, com o pincel fofão de esfumar, você vai fazer esse côncavo. Não vai aparecer nada? Não, não vai aparecer nada, que é só mesmo pra você selar essa parte da transição da sombra, tá? Pra não ficar muito marcado e tal. Feito isso, você vai vir com a sombra rosa. Vou pegar o pincelzinho de aplicar sombra. Eu vou usar dois tons de rosa. Esse tom de rosa é um rosa bem tipo tutti-frutti mesmo. Com este outro aqui, que é um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais... Ele é meio queimadinho até. Então, eu vou misturar esses dois tons de rosa aqui. Você pode usar o tom de rosa que você tiver, ou que você achar mais bonito. E eu vou aplicar ele na pálpebra móvel, tá? E vou aplicar na pálpebra móvel. Móvel. Aplicado na pálpebra móvel, o rosinha, a gente vai vir com um marrom... É, um marrom mate. É mais frio. Então, ele é mais pro cinzinho, assim, ó. Um marromzinho mais ou menos assim. Vai pegar o pincel de esfumar de novo, gordão. E você vai fazer esse côncavo aqui, ó. De novo. A gente vai dar uma escurecidinha nesse côncavo, pra depois a gente vir com o esfumado rosa também. E não ficar tão... tão marcadão. Finalizou o esfumado do marrom. Agora a gente vai vir com um outro tom de rosa mais escuro. É este tom de rosa aqui, que ele é um rosa mais escuro do que o que eu usei na pálpebra. Então a gente vai vir com ele. E esfuma esse côncavo bem esfumadinho agora. Presta bem atenção nesse esfumado, porque ele não pode ficar marcado. Porque dependendo da sombra rosa que você tiver aí, como ele é muito forte, ele tende a marcar mais. Trabalha esse esfumado aí. Você poderia usar só um pincel nessa maquiagem? Sim. Lembrando que se você for usar só um pincel, comece pela cor mais clara para a mais escura, tá? Porque se você suja muito o pincel com a cor mais escura, depois ele atrapalha na hora de você passar a cor mais clara, né? Esfuma bem este rosa. Vê se tá tudo certo, se tá os dois do mesmo jeito. E agora eu volto com um pouquinho mais de sombra, de base de sombra branca. Só pra dar um... pra intensificar... 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 Intensificar esse rosinha aqui da Paupe Bramove. Um pouquinho mais, bem concentrado, tipo, no meio. E espalha bem de levinho, pra não subir muito essa base, pra você não ter que refazer todo o esfumado. Aí aqui a gente vai concentrar o rosinha. Agora a gente volta com os rosinhas que a gente aplicou na Paupe Bramove. E reforça aqui na Paupe Bramove. Pronto, finalizou a sombra. Agora a gente vai para a parte de baixo do olho. Eu vou pegar um pincelzinho pequenininho assim, de pincel lápis, sabe? Vou aplicar o marrom de transição. Mesmo marrom, aqui embaixo. Só pra ele dar uma marcadinha. Aí eu venho com um pouquinho do rosa da Paupe Bramove. Aqui ó, pega do cantinho e puxa um pouquinho pra dentro. Agora você pega mais um pouquinho do rosa do esfumado e por cima dele. Não vai ficar nada muito rosa, tá? Pode ficar de boas aí, que tá vendo? Ele ficou mais um marronzinho mesmo. Só pra dar uma leve rosadinha nesse negócio aqui. Agora a gente vai aplicar um lápis branquinho ou begezinho. O que você tiver aí. Você vai aplicar nos cílios inferiores. E eu gostei de usar com esse lápis. Se você não gostar, você pode aplicar um lápis marrom ou um lápis preto. Fazer toda a volta dele preto, que também fica bonito. Isso vai do seu gosto, que você achar mais legal, tá? Agora eu vou fazer o ponto de luz aqui. Eu usei este pigmento aqui da NYX, que é muito bonito. Ele é o pigmento 07. Pego um pouquinho de corretivo com o dedinho e aplico aqui, ó. Agora eu pego com um pincelzinho pequenininho e aplico aqui. Um iluminadinho no ponto de luz, na lágrimas, nas suas lágrimas. E agora eu venho com um bege ou um rosinha bem clarinho ou um branquinho até mesmo, se você não tiver outro. Desses assim, sem brilho nenhum, eu vou usar esse aqui, ó. Bem clarinho mesmo. Você pega esse branquinho e vai aplicar aqui abaixo da sobrancelha pra iluminar essa parte. Aí aqui você aproveita pra dar uma misturada com o esfumado do rosa, da sombra. Iluminou a sobrancela, agora a gente vai para o delineado. Se você quiser botar o Nurex, pode botar. Eu vou usar aqui o meu apoio da capinha do pincel. Aí agora a gente vai fazer aqui o delineado. Ficou baixo. Ó, pra vocês verem que a gente também erra, tá vendo? Vocês viram? Ele ficou tipo muito assim e o outro tá mais inclinadinho. Ó, só de passar assim eu já acertei. Tá, agora eu venho enchendo aqui. Agora não pode falar, tá bom? Delineado feito. Agora a gente vai fazer os cílios que eu vou usar. Cadê a minha máscara? Eu vou usar essa máscara da NYX, que é a Pin Up. Que é uma máscara de curvar cílios. Ela é bem legal porque tem um aplicador de silicone. Eu gosto bastante desses aplicadores. Ela deixa bem separadinho os cílios, tá? Mas, se você... Eu vou aplicar o cílio postiço. Mas se você não for usar cílio postiço, porque você pode também, você escolhe. Capricha na máscara, tá? Passa uma, duas, três... Quando você achar que tá bom e não precisa aplicar os cílios. Eu vou passar a máscara em cima e embaixo. Eu acho que ela deixa muito bonito nos cílios de baixo. É, primeiro que é muito fácil aplicar essa máscara nos cílios de baixo. Porque ela não mancha a pele, tipo, ele não chega a relar na pele. Então é mais fácil de passar. E deixa os cílios bem definidinhos, bem separadinhos também. Cílios ok, agora eu vou aplicar o cílio postiço. Já botei a colinha aqui, deixei secar um pouquinho. Eu não sei qual é esse cílios, porque os meus cílios já não estão mais na capinha original. Tá? Então ele é um cílio sem marca. Mas eu escolhi um cílio que começa curtinho e depois fica um pouquinho mais compridinho no final. Tipo gatinho. Mas não muito grande, tá? Porque eu queria que ficasse só mais volumezinho no cílio. E não muito comprido, não muito longo. Aí agora é só aplicar o cílio. Vamos ajudar aqui com o espelho mais perto, né? Aplica bem rente a raiz. Dá aquela apertadinha pra juntar os dois. Muito bem, cílios aplicado. Agora vamos para o batom. Eu escolhi este batom aqui, que é o da Bruna Tavares. Eu não lembro qual é o nome deste aqui. É o Júlia. Eu achei muito bonito ele. Se você estiver em Ourinhos e quiser comprar desse batom aqui, ele tem na... Vindo, como é que é o nome daquela farmácia de esquina com a praça do Peixoto? Se você quiser comprar esse batom em Ourinhos, ele vende na Farmaz, tá? E vende essa cor aqui. Eu achei muito bonito este batom. Mas você também pode escolher qualquer batom que você quiser, qualquer tom. Finalizamos com esse batom muito bonito. Nudezinho aqui pra dar um contraste na... Pra maquiagem, pro olho dar um contraste, né? E deixar aquela boca mais de boinha. E essa foi a maquiagem de hoje. Espero então que vocês tenham gostado desse tipo de maquiagem. Que vocês tentem usar e tentem fazer. Se você não gostar desse tipo de tom, dessa cor, escolhe uma outra cor e usa a mesma técnica. E tenta fazer aí em casa. E só treinando pra você conseguir fazer uma maquiagem legal do jeito que você gosta. Do jeito que você vê outras pessoas fazendo. Só treinando mesmo, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado muito dessa maquiagem. Se vocês gostaram, não esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Neste botãozinho escrito inscrever-se aqui embaixo. Compartilhe também com as suas amigas, com a sua mãe, com a sua tia, com a sua irmã. Pra todo mundo aprender a fazer essa maquiagem também. Se vocês tiverem sugestões de vídeos. Sugestão de maquiagem. Vocês deixem aqui no comentário também. Se você quer conferir a foto dessa maquiagem. Eu vou deixar meu Instagram aqui pra vocês seguirem. Siga lá porque eu posto dicas de maquiagem, dicas de produto. Posto look, posto bastante foto legal. Posto coisas aqui de Barcelona e da onde eu tô indo por aqui. Meu Instagram é até hábil, mas eu vou deixar aqui pra vocês. E vou deixar também o link no box de informação. É isso então. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!